Nesta quinta... Foi só o Neymar chegar no Brasil que a temperatura caiu. Essa galera conta cada uma. Olha o meu amor que eu tenho pra você. E tem gente que não se aguenta de tanto rir. Foi um pedaço da garrafa por dentro do buraco e outro por fora. Vem pra cá você também. Vai, ô fiote de enxerga e vai chupar a cabra. Nesta quinta, 11h15 da noite. A pena. No SBT. Nesta quinta, 11h15 da noite.